Música Dia 1º de outubro comemora-se o Dia Internacional do Idoso E o CGE, aqui em parceria com o Iguatemi, sempre marca essa data com um evento Dessa vez um evento com fotografia, ações durante toda a semana Eu estou ao lado aqui da Osmaria Andrade, que é diretora lá do CGE E que também é uma profissional da área, além de ser diretora administrativa lá Você é a Teó, você é a gerontóloga, ninguém melhor que você para falar desse momento nosso Estamos envelhecendo? Estamos, né? Felizmente Justamente, a gente tem a preocupação hoje desse novo envelhecimento, nessa era contemporânea Vem mudando muito o perfil, não só do idoso que chega até o CGE Mas também das famílias, né? Que vem junto com esse idoso Então, assim, nesse momento, com essas novas tecnologias, a gente vê que o envelhecimento Hoje as pessoas estão vivendo mais, né? E para isso, a gente tem que ter profissionais qualificados, né? Com formação boa, para quê? Para que esse idoso tenha uma qualidade de vida por muitos e muitos anos Bom, não vai demorar muito para que a gente seja maioria, né? Então, cada vez mais a gente tem que se atualizar, aprender E o profissional da área também tem que se qualificar muito, né? E lá no CGE vocês fazem isso? O foco maior é capacitar também pessoas, né? E toda a minha formação nesses 20 anos foi uma formação técnica, né? De entender mesmo como que é esse envelhecimento Então, hoje nós temos um trabalho diferenciado Porque, assim, a gente tem hoje o hospital de cuidados prolongados e paliativos A parte geriátrica e psiquiátrica E a parte de hotelaria, onde esse idoso vai Para ficar, para trabalhar a sua funcionalidade Então, como centro dia ou como moradia Dia é uma boa maneira de ver se a pessoa se adapta também, né? Começa a conhecer É, o dia, eu acho que é a questão dele ir fazendo essa experiência, né? Conhecendo esse contexto onde ele vai, conhecendo as pessoas Porque muitas vezes, quando você já coloca diretamente na internação Ele perde a referência Ele tinha uma referência, ele perde a referência Por quê? Vai mudar totalmente a rotina dele Ele vai conviver com pessoas que ele nunca viu E isso tem que ter um tempo para ele se adaptar Então, é um tempo que tem que ser respeitado Esse acolhimento Mostrando para ele o espaço Quais as atividades Ele tem que ter uma referência Então, é importante o centro dia Porque ele vai voltar Muitas vezes o pessoal em casa trabalha Tem outros afazeres Mas à noite está todo mundo em casa Então, às vezes, é uma opção bacana Porque ele já vai com o banho e o jantar Ele só vai em casa para dormir E ter esse contato ainda um pouco com a família É um espaço gostoso Com 15 mil metros, eu estava me falando, né? E atividades, isso que é super importante, né? É, hoje a gente visa muita atividade Então, assim, de manhã é atividade física Tem fisioterapia, tanto preventivo como curativo Individual em grupo De terça-feira nós temos aula de dança No período da tarde tem terapia ocupacional de segunda a sexta Tem grupo com psicólogo para trabalhar também a parte cognitiva junto com a terapia ocupacional Tem musicoterapia, tem passeios Então, a gente tenta fazer com que ele funcione dentro do contexto dele Osmari, muitas pessoas têm medo do preço, né? Às vezes, de colocar a mãe num espaço dia Mas é só conversar, fazer um pacote, às vezes uma vez por semana Duas, três, dependendo da necessidade Ou da possibilidade, né? É, existe essa questão da possibilidade, né? Pode vir de segunda a segunda Pode vir três vezes por semana Pode escolher as atividades que ele tem maior dificuldade para ser trabalhada E, assim, é uma coisa bacana A gente busca esse cliente A gente leva esse cliente Se a família não tiver essa disponibilidade, né? E, assim, muitas vezes a pessoa fica E o custo disso? O custo é uma coisa que muitas vezes, assim, vale a pena E não é um custo tão alto E, assim, a gente hoje está entregando aqui uns vouchers Que é a pessoa para conhecer o nosso serviço, né? Para deixar lá, gratuito, uma manhã Para entender, pode ficar junto, né? A alimentação também é muito bacana, é balanceada Até a nutricionista que acompanha esse cliente Então, sim, vale a pena conhecer E a fotógrafa Fabiana Takahashi Foi quem registrou esses momentos Dessas pessoas lindas lá na CGR Como é que é fotografar a terceira idade? Eu acho, assim, fotografar é algo grandioso, né? E a terceira idade, a gente tem que ver os detalhes Ver a emoção da pessoa Então, as marcas Porque cada marca que ela tem Tem uma história E ouvir essas histórias Conforme a gente vai retratando elas É o mais gostoso Mas eles ficaram à vontade na frente da tua lente? Sim, muita vontade Inclusive a gente conseguiu alguns sorrisos Algumas expressões muito bacanas Conseguiu vários Sim Então, o pessoal lá, muito bacana Super feliz E, assim, a sessão de fotos lá foi algo maravilhoso Mas, Fabiana, você não fotografa a sua terceira idade? Você faz todo tipo de trabalho? Faço Eu trabalho com a parte de corporativo Atendendo as necessidades das empresas E também faço a parte de família Que é registrar aqueles momentos espontâneos Registrar as emoções das famílias também O pessoal te acha no Instagram? Sim, me acha no Instagram Com fabiana.takahashi.fotografia Então, obrigada, Fabiana Eu que agradeço E, assim, o pessoal lá, muito bacana 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 Obrigado.